Olá, agora são 2 horas e 7 minutos. Passamos a transmitir ao vivo, direto do plenário, mais uma reunião especial remota da Assembleia de Minas. Quem comanda os trabalhos é o deputado Agostinho Patrus, que está aqui em plenário, junto com o deputado Tadeu Martins, primeiro secretário, e o deputado Sergento Rodrigues. Os outros participam remotamente de casa via teleconferência. Vamos acompanhar. A infecção e a propagação do coronavírus, e tendo em vista a necessidade de preservar a continuidade das atividades parlamentares e legislativas, esclarece que a reunião especial destinada a debater proposições relacionadas à pandemia de Covid-19, será realizada de forma remota nos termos da delaboração da mesa número 2737 de 2020, observando-se os seguintes diretrizes. Número 1, a reunião especial destina-se a debater proposições relacionadas à pandemia de Covid-19, sendo convocada preferencialmente para as terças-feiras, às 14 horas, com duração de 2 horas. O deputado poderá se inscrever para fazer uso da palavra pelo prazo máximo de 5 minutos. A inscrição deverá ser realizada pelo sistema de informações legislativas, se leges, e obedecerá às normas de preferência para fazer uso da palavra estabelecidas no parágrafo 2º do artigo 157 do Regimento Interno. O prazo para inscrição será das 12 horas do dia anterior à reunião especial, até o término da respectiva reunião. Será cancelada a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo orador inscrito, e assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar. Não será admitido à parte ao pronunciamento do deputado. Por fim, a presidência informa aos deputados que o prazo para apresentação de emendas aos projetos que serão apreciados na reunião extraordinária desta quinta-feira se encerra amanhã, dia 29 de abril, às 12 horas. A presidência passará a palavra aos deputados inscritos, lembrando que cada parlamentar disporá de cinco minutos para seu pronunciamento. Com a palavra a deputada Celise Laviola. Vamos passar a palavra à deputada Celise Laviola pelo prazo máximo de cinco minutos. Boa tarde, presidente, boa tarde a todas as deputadas e os deputados presentes, boa tarde a todos que nos assistem e acompanham pela TV Assembleia. Hoje, presidente, com o seu trabalho na mesa legislativa, realizamos mais uma sessão histórica, uma sessão de debates na Assembleia por meio virtual. Então, de forma responsável, mas sem deixar de arcarmos com os nossos compromissos, estamos aqui trabalhando, sem prejudicar ninguém, sem levar contágio a ninguém e sem sermos contagiados de forma virtual. Isso é um passo brilhante. Como disse ontem o deputado Alencar, nós vamos falar para o NAB, que a Assembleia de Minas, mais uma vez, é pioneira. Porque foram os nossos servidores aqui da Assembleia que desenvolveram essa forma, esse sistema, inclusive, de votação, para que nós tivéssemos essa economia. Lembrando, presidente, que essa economia, o senhor está revertendo em nome da nossa casa, exatamente para o tratamento do coronavírus, para o enfrentamento ao coronavírus. Então, esse ato importantíssimo que a gente não pode deixar de destacar aqui. Cada vez que a gente tem a fala, a gente faz questão de destacar essa importância desse nosso trabalho. Hoje nós temos, amanhã, aliás, teremos três projetos muito importantes. Um projeto que o 4.244, deputado Sargento Rodrigues, eu relatei na Comissão de Constituição e Justiça, onde apresentamos um substitutivo simplesmente de aprimoramento, porque o projeto é muito bom, e dá uma segurança ao consumidor nas compras virtuais. Lembrando que nós estamos em um período de pandemias, a maioria das pessoas está em casa, então, o maior acesso é pela internet, inclusive, para compras, o acesso é pela internet. E esse projeto vai garantir que o consumidor possa desistir com facilidade, ou melhor, saiba a forma correta de desistir daquela compra, para que a gente tenha o caminho certo, para não ser forçado, nem coagido a ficar com a compra. Então, é um projeto importante, foi muito bem selecionado, a pauta da Assembleia tem sido muito bem montada. E nós temos outros dois projetos importantíssimos, que são de prevenção ao combate à violência doméstica. A mulher, nesse período de pandemia, tem sofrido muito com a violência doméstica. Então, a gente acha que esses projetos vão ajudar muito nesse combate, e também, claro, na forma de notificação. O projeto do deputado Chaves, do deputado Mauro Camonte, ele mostra que existem formas, que a gente pode causar formas de notificação, como, por exemplo, nos condomínios. Se você sabe, se você escuta, se você tem a notícia. Então, é uma forma que vai facilitar mais para a mulher. Porque existe, até hoje, aquele conceito de que está em casa, então, o ar resolve. E, não, nós precisamos enfrentar um problema de frente, esse problema é sério, precisa ser tratado. Eu tenho estado nessa luta de violência contra a mulher, e esse projeto da Marília também, que faz essa denúncia de forma digital, também é muito importante, porque, nesse período, as mulheres, às vezes, a única condição que elas teriam de denunciar seria essa. Então, é a importância desses projetos. Eu tenho estado nessa luta da violência contra a mulher, para que isso acabe, presidente. Porque a gente faz esse trabalho, tanto aqui em Minas, como pela Unale. A gente faz um trabalho muito forte com relação ao combate a essa violência. Então, esses dois projetos têm essa importância especial nesse momento. Então, hoje, vamos votar, quinta-feira, matérias de muita relevância. Eu participei do lançamento do APPMG Mulher, que é um aplicativo que vai ajudar a monitorar os casos de violência contra a mulher. Ele faz o monitoramento, é um aplicativo muito bacana, muito interessante, e eu estive lá com o governo do estado no lançamento dele, que já foi um grande avanço para a gente. Nesse momento, como estamos todos em casa, esses dois projetos vão facilitar a vida da mulher, para não evitar, diminuir, pelo menos, os casos de violência. Então, o agressor, quando ele sabe que ele pode ser denunciado, ainda que não pela mulher, ele tem essa barreira, criando barreiras. Então, parabéns aos autores dos três projetos, pela importância e o momento que nós estamos enfrentando, a importância que eles têm nesse momento. E nós aqui, presidente, nessa luta sempre quanto ao coronavírus, fazendo um trabalho bacana, essa casa nos ajudando a fazer um trabalho de qualidade num período tão difícil, em que a gente não pode estar viajando, não pode sair nas bases. Então, essa casa tem nos feito chegar até as nossas bases e mostrar o trabalho que a gente vem fazendo. Também os decretos que a presidência está agilizando para poder decretar calamidade pública e os municípios serem condições de trabalhar, de realizar o seu trabalho de forma responsável, como disse aqui ontem o deputado Sargento Rodrigues, que as câmaras municipais têm uma responsabilidade da fiscalização e o façam de maneira correta. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Celis Laviola, pelas importantes contribuições. Passaremos agora a palavra aos deputados Arley Santiago, em seguida Dalmo Ribeiro Silva, e logo depois a deputada Ana Paula Siqueira. Portanto, com a palavra, pelo prazo máximo de cinco minutos, o deputado Arley Santiago. Bom dia a todos. Eu quero começar colocando a postura do governador Zema em, neste momento, ao contrário de outros governadores que fazem de tudo para desestabilizar as ações do governo federal, o Zema, como bom mineiro, caladinho, tentando fazer o seu dever de casa e preocupado, como nós, com o salário dos servidores, vai até o Bolsonaro e conversa com ele e não assina cartas que não servem para nada. Uma carta contra o Bolsonaro, assinada por governadores, o que ela vai resolver agora? Quer dizer, no meio do coronavírus desse, um problema desse tamanho, com um problema econômico enorme, quer dizer, tem governadores que querem desestabilizar para o impeachment do Bolsonaro nesse momento? Deixa eu passar a pandemia, depois a gente volta a discutir aí a questão da política. Então, o Zema agindo muito direitinho e vocês viram aqui a perda da arrecadação muito grande que poderá, inclusive, inviabilizar até atrasos maiores no salário dos funcionários públicos. Então, o governador, preocupado com isso, está indo, tentando a negociação com o Palácio do Planalto, com o Paulo Guedes, para que realmente possa vir recursos para Minas Gerais, porque, se depender da arrecadação, nós estaremos aí realmente arrasados. Então, é uma boa coisa. Minas agora não tem que entrar em briga política. Briga política é na época da política. Então, o governador nosso está agindo adequadamente. Gostaria também de dizer que o presidente deverá sancionar agora uma verba de 2 bilhões de reais que deverá ser repassada para as Santas Casas e para os hospitais. Já veio uma primeira verba, por exemplo, para Montes Claros, de 15,5 milhões, e até agora, já foi até votado pela Câmara Municipal, ainda não se falou como é que esse dinheiro será repassado para os hospitais de Montes Claros, que aqui no Norte de Minas são o grande baluarte para defender a saúde e também para o enfrentamento dos casos graves que, com certeza, já começaram a ocorrer e vão aumentar da agora para frente. Então, a gente quer que esse recurso seja repassado, porque, por exemplo, só a Santa Casa de Montes Claros, ela já teve uma queda de arrecadação de quase 5 milhões de reais nesse período. Pacientes particulares de convênios que não foram lá e esse dinheiro é usado para manter pronto-socorro, bloco cirúrgico de todos os hospitais aqui. Então, esses 15,5 milhões, a gente gostaria de ver com a maior urgência possível que ele fosse repassado e pedir ao presidente da República para poder sancionar imediatamente a verba de 2 bilhões que foi votada pela Câmara e pelo Senado. Então, e é para hospitais. A gente tem que ficar muito vigilante, porque a tentativa, às vezes, da Prefeitura de usar esse recurso para resolver seus problemas, às vezes é muito grande, e aí desabastece os hospitais e aí o caos poderá ser maior. Esses projetos de violência doméstica que estaremos preparando para votar na quinta-feira, realmente de alta relevância, e muito bom, presidente, de pautá-los logo aí, votarei favoravelmente aos três projetos. E nos projetos também, o pacote de cidades que terão os seus decretos de calamidade reconhecidos, nós já temos uma série aí que vão ajudar muito, inclusive o próprio Montes Claros, a cidade de São Francisco, Espinosa, Monte Azul, Morro da Garça, Bom Despacho, que são cidades onde a gente tem atuação parlamentar, e a gente está bastante satisfeito. Só lembrando aqui que Montes Claros já teve uma verba que veio para os hospitais em 2012, de 12 milhões de reais, que caiu na prefeitura, e está na justiça, e até hoje os hospitais estão sem essa verba, e os juros aí cada vez aumentando mais. Então, parabéns pela pauta, parabéns pelo trabalho que os nobres pares aí da Assembleia estão fazendo, e vamos aí para a votação na quinta-feira. Um abraço a todos. Muito obrigado, deputado Arley Santiago. Vamos ouvir agora o deputado Dalmo Ribeiro Silva, em seguida a deputada Ana Paula Siqueira, e logo depois a deputada Laura Serrano. Portanto, com a palavra, por cinco minutos, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Presidente, saúdo todos os companheiros, deputados, deputadas, todos aqueles da TV Assembleia. Parabéns mais uma vez a Vossa Excelência, por esse novo formato desse pinga-fogo que hoje estamos fazendo, ouvindo todos os parlamentares nesta fase desta nossa reunião. Em primeiro lugar, eu quero manifestar na pauta de amanhã a satisfação de votar importantes projetos, entre eles do violência, inclusive, quanto a mulher, de autoria dos nossos deputados, Mauro Clamonte e Charles Santos, cujo projeto esteve na nossa Comissão de Constituição e Justiça, já pautado para a designação de relator, mas, consequentemente, tivemos esse recesso, e hoje está na pauta. Amanhã estará na pauta importante o projeto. Devo dizer, na noite de ontem, o Ronaldo de Estadunas lançou uma também para as mulheres nesse momento de pandemia, e quando assim, tudo aí, essas coisas, compreensões familiares, é um momento importante nesse aplicativo, que passa a ter agora o serviço do Tribunal de Justiça em convênio com o nosso período de missa. Quero também que a Pugetia celebrou um anteacordo judicial de duas décadas, conseguindo receber aos cofres do Estado a importância dos R$ 800. Um momento importante, o governador não tem medido esforços, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte, buscando recursos. que recebeu R$ 400,00 destinado a compra de R$ 747,00 distribuídos aos nossos hospitais do Estado de Minas Gerais, num momento importante que tantos necessitam. Então, quero parabenizar também a Advocacia Geral do Estado, o governador, e particularmente quanto a essa distribuição desses respiradores, para o sul de Minas também, que temos tanta necessidade disso ocorrer neste momento. Quero estabelecer ainda, presidente, são ações importantes que temos feito, principalmente nesses municípios que estão guardando, que V. Exª já designou 50 municípios que merecerão, acima de tudo, a responsabilidade da votação da calamidade pública, que já está pautada, entre eles Minas Gerais, no sul de Minas, que temos muito. Uma coisa que muito me preocupa também é o número alto que temos aqui da incidência de confirmações, de óbitos, e esse projeto será um muito que valia aos nossos municípios que estão aguardando essa asignação de confirmação da Assembleia. Quero também, presidente, manifestar que vamos propor, consequentemente, com todos os nossos parlamentares, a realização de um fórum técnico que a gente possa ter a FIENG, a FICOMER, a BDMG, a FAENG, para que a gente possa discutir as ações que possamos buscar aí esse enfrentamento dessa crise. Estou falando pelo nosso sul de Minas, presidente, que realmente é o sul de Minas, um parque mundial grande de malhas, e esse assunto tem nos trazido muita preocupação, a falta realmente de tese, participação efetiva mesmo, de ter uma conduta, um posicionamento direcionado a esse enfrentamento. Chamamos, inclusive, o BDMG, conforme já está anunciado em breve, a participação dele conosco, dando essa importância. Então, quero manifestar a importância desses decretos. Teremos agora, depois da manhã, uma falta já mais em município. Também quero comentar o nosso governador, lançado bolsa merenda. São 380 mil alunos que serão beneficiados, juntando o trabalho, o esforço da secretária Júlia, de todos aqueles que estão trazendo esse recurso aos nossos alunos da rede estadual, são praticamente, são 380 mil alunos que serão beneficiados. Isso já está praticamente na pauta do governo, iniciando essa participação, essa presença do governo junto com as redes estadual. Quero mais uma vez, presidente, manifestar essa preocupação, a preocupação nossa, junto com todos os parlamentares, de construirmos, acima de tudo, o que tanto nós precisamos. E através desse formato que está sendo apresentado, todos os deputados, em todas as suas regiões, com certeza, trazendo para o seio da nossa semelha, as questões da saúde, as questões da segurança, dessa crise. É isso que nós queremos fazer e, consequentemente, o comando de vocês, que tem sido muito tensão, muito, em todas as suas jogadoras. Eu quero, mais uma vez, dizer que o nosso sujeito de minas, graças as nossas superintensas, mas eu tenho certeza ainda, com a liberação de novos recursos para a saúde, que irão acontecer, nós teremos condições de dar aos municípios de Santa Casa, já a administração importante estamos com problema de conexão com o deputado Dalmo Ribeiro Silva, mas já cumprido também o tempo da sua palavra, vamos passar agora a palavra à deputada Ana Paula Siqueira, pelo prazo máximo de cinco minutos, para a sua palavra. Deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputadas e colegas deputados, boa tarde ao povo mineiro que nos acompanha nessa tarde através dos canais da Assembleia, presidente, eu quero destacar aqui, essa semana nós vamos votar alguns projetos importantes, colocando aí uma gama grande de municípios mineiros em situação de calamidade, para que esses municípios tenham condições de administrar e lidar com toda essa dificuldade da pandemia, destacar o projeto que a deputada Marília apresentou, que versa sobre a questão da violência contra a mulher, nesse momento e nesse período que a gente tem vivido tantas angústias, do isolamento, desta doença que a gente ainda fica bastante tenso, sem saber como administrar, mas também nos gera aí uma angústia e um sofrimento grande em saber que nós temos muitas mulheres neste momento já tão dramático passando por uma situação de violência doméstica. Eu conversava hoje pela manhã com uma médica amiga e a gente estava falando de todas as dificuldades e ela me perguntando como que eu estou lidando aqui administrando o nosso trabalho com minhas três crianças com a casa toda para poder administrar as questões domésticas comida roupa alimentação enfim ainda brinquedos para poder catar e a gente refletindo um pouco sobre as mulheres que estão com essas mesmas situações e ainda ao lado de uma agressor e que elas não têm saída então buscar formas de auxiliar de fortalecer essas mulheres mas principalmente de proteger é realmente extremamente necessário quero dar os parabéns a Marília pela apresentação desse projeto pedir aos meus colegas deputados e colegas deputadas que possam votar favoravelmente para a gente fortalecer ainda mais essa rede de atendimento às mulheres e quero aproveitar e também apresentar que de pronto já fizemos apresentação interna na Assembleia de um projeto de lei que eu apresentei projeto 1776 que versa também sobre a questão do atendimento às mulheres vítimas de violência que propõe ao Estado estabelecer um banco de empregos priorizando as mulheres vítimas de violência porque eu acredito que a questão da autonomia financeira é extremamente importante também para esse enfrentamento a mulher que tem a sua condição altiva de sobrevivência de cuidado pessoal de cuidado com seus filhos e com seus ela tem muito mais chance de sair desse ciclo de violência do que sem essas condições eu queria destacar pedir a apreciação dessa casa do colégio de líderes para que quem sabe a gente não possa voltar aí já pensando que pós pandemia nós vamos ter uma realidade diferente também no mercado de trabalho e essas mulheres poderiam e precisam e merecem ser priorizadas queria destacar também presidente a importância dos programas de prevenção à violência à criminalidade em diálogo com a secretaria de segurança a CEJUSP e também a CEPLAG e também com assessoria direta do governador eu apresentei alguns requerimentos e alguns ofícios pedindo esclarecimentos e um resultado também positivo no que diz respeito à oferta desses programas que há duas semanas atrás nós recebemos a notícia de um corte profundo na oferta desses programas o que prejudicaria o número grande de adolescentes e jovens além dos oficineiros que prestam serviços nessas oficinas e o Estado até agora até esse momento não se posicionou não nos entregou uma resposta dizendo realmente de como ficará os programas especialmente o Fica Vivo então eu queria destacar nós aguardamos ainda do governo esse posicionamento e precisamos garantir que pós pandemia nós tenhamos programas reestabelecidos só para finalizar destacar aqui também a questão do Bolsa Merenda de ontem para hoje eu recebi alguns contatos de pessoas que têm direito ao Bolsa Merenda mas que estão com muita dificuldade de acionar o serviço por conta do PagSeguro que é um aplicativo é um instrumento que não é muito familiar especialmente para as pessoas que têm menos acesso então acho que o governo vai ter que se preocupar em orientar melhor a população além de garantir que o sistema esteja plenamente em funcionamento para que as famílias especialmente as mais vulneráveis e com mais dificuldades tecnológicas possam acessar bem esse serviço e só trazer também aqui o registro acabou de ser feito um pronunciamento pelo prefeito Alexandre Calil da suspensão de planejamento de reabertura do comércio aqui em Belo Horizonte a gente tem acompanhado muito de perto essa realidade e destacar também a minha preocupação com o Minas Consciente um programa que é justamente contrário a essa fala de fechamento é uma fala de abertura dos municípios mas nós vamos ter a oportunidade de conversar com o secretário de saúde que vem amanhã na Assembleia debater e entender com mais profundidade como que o governo busca garantir a segurança da saúde dos nossos mineiros com esse programa Minas Consciente que me deixa muito preocupado na perspectiva de garantia do controle mesmo da ampliação do vírus então uma boa tarde para todos vocês a gente vai acompanhar aqui e acompanhar também esse diálogo com o secretário de saúde amanhã aí na Assembleia Muito obrigada a deputada Ana Paula Siqueira vamos passar agora a palavra a deputada Laura Serrano Laura Serrano em seguida deputado Zé Reis e logo depois deputado Guilherme da Cunha com a palavra a deputada Laura Serrano boa tarde senhor presidente boa tarde colegas parlamentares aos mineiros aos cidadãos que nos acompanham seja pela TV Assembleia pelo portal da Assembleia hoje eu venho informar um pouco sobre as ações que a gente vem realizando no mandato desde que foi decretado estado de calamidade pública aqui em Minas Gerais o meu mandato tem se voltado prioritariamente para as questões de combate a Covid-19 assim como os trabalhos da Assembleia que vem sendo realizados de forma remota muito eficiente atendendo aos anseios e as necessidades em termos de processo de trabalho legislativo por parte de nós deputados mineiros inclusive eu gostaria de parabenizar o presidente deputado Agostinho Patruz e a mesa da Assembleia inclusive os colaboradores também os servidores da Assembleia por esse trabalho que vem sendo realizado para poder atender as expectativas em relação ao trabalho legislativo nós temos no mandato seis frentes de ações voltadas para o combate à pandemia a primeira delas é justamente a questão do isolamento seguindo as orientações das autoridades de saúde as recomendações da própria Assembleia Legislativa desde o início o gabinete vem trabalhando em home office utilizando as tecnologias para a gente continuar mantendo a produtividade a outra frente a informação então eu tenho utilizado de todos os canais possíveis em redes sociais nas minhas colunas do tempo do portal BHZ para poder trazer informação de qualidade para as pessoas combatendo aí as fake news ainda mais nesse momento são tão disseminadas e é importante que a gente coloque informações claras para a população uma outra frente importante é justamente da interação de receber as sugestões das populações as sugestões das pessoas em relação a ideias e ações legislativas de interação com o executivo que possam gerar resultados positivos de combate à pandemia dessa interação a gente teve frutos importantes para outra frente de atuação que é justamente no processo legislativo então a gente apresentou um projeto de lei a partir de uma sugestão vinda dos profissionais da saúde na sociedade e também da rede hoteleira da capital e de Minas Gerais que foi relacionada à necessidade de disponibilização de hospedagem para os profissionais da saúde esses profissionais que durante o dia durante os plantões estão trabalhando pela vida dos mineiros e que muitas vezes precisam também desse isolamento para poder proteger suas famílias muito tem idosos em casa crianças então esse projeto prevê a disponibilização de hotéis para hospedagem desses profissionais próximo ao seu local de trabalho e atende também a rede hoteleira que nessa situação de crise da pandemia emergencial em saúde vai conseguir preservar os empregos mantendo pelo menos o custeio das suas atividades um outro projeto importante que eu queria relatar também foi justamente dois projetos apresentados pelo governador do estado para suspensão de prazos administrativos e prazos de processos tributários de forma que protegesse os contribuintes os servidores que fazem parte desses processos e a própria administração pública então durante a pandemia dado que os esforços do governo estão voltados para o combate a suspensão a interrupção desses prazos é necessária fui relatora desses dois projetos do governo que foram aprovados na assembleia e também do projeto da mesa da assembleia que reduz temporariamente durante o período da pandemia as verbas indenizatórias dos gabinetes parlamentares para poder destinar todo esse recurso para o combate à covid-19 um projeto extremamente importante na nossa quinta frente de atuação a gente tem a interlocução com o executivo sendo uma deputada do partido novo e do partido do governador a gente tem buscado levar o que a gente recebe da interação com a sociedade para o executivo trabalhamos na agilização de alguns processos burocráticos para poder liberar mais rapidamente respiradores para áreas do estado onde não havia disponibilidade desses equipamentos tão importantes para tratar os casos mais graves para finalizar a interlocução também que a gente fez com o BDMG no sentido de cobrar verificar avaliar essas linhas de crédito disponíveis principalmente para micro e pequenos empresários importante na área de capital de giro para poder manter esses negócios e manter os empregos já que os micro e pequenos empresários são responsáveis pela grande parte da empregabilidade do estado e a articulação junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social sobre o programa Bolsa Merenda que hoje está possibilitando que várias crianças possam ter recursos para alimentação inclusive foi anunciado ontem concluindo presidente foi anunciado ontem a utilização de fintechs que são as startups de finanças para poder fazer com que esse dinheiro chegue mais rápido para as famílias o PagSeguro o PagBem não é a única forma existe a possibilidade do Vale Alimentação mas que demoraria 20 dias úteis para chegar nas casas de todas essas famílias então essa é uma solução tecnológica que permite maior agilidade para que esse dinheiro chegue mais rápido para quem precisa muito obrigada presidente muito obrigado deputada Laura Serrano vamos passar agora ao deputado Zé Reis que disporado o prazo máximo de 5 minutos para seu pronunciamento com a palavra o deputado Zé Reis senhor presidente demais colegas deputados do deputado que nos houve neste momento a todos pelos artistas da Assembleia e pelos sistemas digitais falando aqui diretamente do sertão senhor presidente e lamentavelmente de uma preocupação gigantíssima porque o pico da doença aconteceu há 40 50 dias atrás em Belo Horizonte da mesma forma em outros estados e lamentavelmente mesmo seguindo todos os rigores de estarmos isolados parece que a doença de fato chega em nossa região deputado deputado Zé Reis está muito ruim o seu áudio parece que é o fone de ouvido alguma coisa assim vamos tentar de novo mas a qualidade do som está muito ruim com a palavra deputado Zé Reis senhor presidente melhorou maravilha senhor presidente colegas deputados e deputadas muito boa tarde uma satisfação de estar aqui com vocês e dizer da minha saudade de estar corpo a corpo do meu calor humano né Celice vendo aqui toda então é um prazer imenso estar com vocês e minha oportunidade de estar aqui falando por todo o sertão diretamente da minha cidade de Januária e aí como venho aqui externar minha preocupação da doença do momento que começamos o nosso isolamento coincidentemente junto com Belo Horizonte junto com as primeiras cidades nós tentamos desde o princípio atuar de forma muito veemente na proteção das vidas das nossas famílias de modo geral mas nós estamos indo a quase 50 dias de isolamento e entretanto a doença chega efetivamente em nossa região especialmente na região de Brasília e de Minas que é um polo que tem mesmo compondo a micro região de Januária com 400 para atender 400 mil habitantes temos apenas 10 leitos de UTI esses 10 leitos praticamente já tudo ocupados em princípio atingindo a população que faz hemodiálise porque lá também faz e aí automaticamente indo para São Francisco contaminando IBI contaminando enfim toda a micro região não tem casos específicos de gente confirmado porém nossa infraestrutura é das piores nossa micro regional já no Montes Claros que compõe mais de 1 milhão e 600 pessoas nós somamos em toda macro pouco mais de 100 leitos e pela nossa tristeza hoje estávamos com a reunião agendada com o secretário de saúde Carlos Eduardo e aí trazer a minha indignação a minha tristeza mesmo levando o prefeito de Januária mesmo o prefeito de Coração de Jesus como prefeito que tem hospital que está fazendo de tudo para salvar a vida de nossa gente mesmo tendo com nosso pessoal da micro de Pirapora ou seja três representantes de micro sequer o secretário Carlos Eduardo compareceu a reunião ou seja um pleno desrespeito e virar as costas para o norte de Minas até então eu achava que era uma mera impressão que tínhamos para o momento devido a preocupação dos grandes centros como região metropolitana como até aí tudo bem agora não comparecer uma reunião com micro regionais de tamanha importância é no mínimo uma irresponsabilidade do secretário Carlos Eduardo que não é a primeira vez prova disso que recursos nossos não é recurso de favor do Estado recursos desse parlamentar destinado desde o ano passado ou seja mais de um ano a esses hospitais sequer chegou um centavo no cofre dos municípios então senhor presidente é momento de pandemia mas é momento de preocupação extrema de cuidar da nossa gente pois o secretário Carlos Eduardo está deixando a desejar os testes cidades como Januária que tem mais de 80 mil habitantes mandou quatro testes ou seja os profissionais de saúde estão simplesmente assombrados porque se seus colegas estão contaminados estão em casa contaminados a probabilidade dele estar também transmitindo é muito grande em cidades como São Francisco chegou pouco mais de um teste ou seja não tem testagem para esses profissionais então eu venho aqui trazer externar minha preocupação externar minha indignação com o secretário Carlos Eduardo e chamar a todos os nossos parlamentares municipalistas que cuidam de nossa gente que tem esse interesse da gente poder rever e endurecer um pouco mais a conversa porque estamos indo para um quadro caótico grave e muito grave por sinal então por isso quero aqui terminar minhas palavras parabenizando a condução da mesa na sua pessoa presidente Agostinho para que continue nessa forma dedicada visionária olhando além do tempo na proteção do nosso estado de Minas Gerais como aqui temos feito boas leis de modo geral deixo aqui meu abraço e conte com a gente muito obrigado deputado Zé Reis pelas importantes contribuições vamos ouvir agora o deputado Guilherme da Cunha em seguida a deputada Marília Campos e logo depois o deputado Charles Santos portanto com a palavra por prazo máximo de cinco minutos para seu pronunciamento deputado Guilherme da Cunha Boa tarde Sr. Presidente boa tarde colegas boa tarde a população de Minas Gerais que nos assiste pela TV Assembleia e pela internet parabenizo pela excelente medida da gente retomar os debates retomar o uso da palavra pelos parlamentares nas reuniões virtuais do plenário da Assembleia e sei que vários de nós eu inclusive temos uma série de medidas de ações dos nossos mandatos no combate à pandemia do coronavírus queremos agora aproveitar para poder informar a população mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para a gente poder discutir os projetos que estão na pauta e projetos que merecem também entrar na pauta da Assembleia nesse momento de combate à pandemia do coronavírus o primeiro projeto que eu aboto senhor presidente é um que já está pautado para essa semana o projeto de lei número 1054 de 2019 foi um projeto de iniciativa de dois colegas muito queridos Charles Santos Mauro Tramonte que busca combater a violência doméstica praticada contra a mulher contra a criança o adolescente e o idoso especialmente nesse período em isolamento social que o coronavírus nos impõe é um projeto recente de 2019 e que ele ainda não passou pela apreciação da comissão de Constituição e Justiça como membro da comissão acho importante trazer algumas questões considerações sobre a constitucionalidade do projeto que me trazem agora uma certa preocupação se o presidente do projeto faz basicamente é estabelecer que os síndicos e administradores de condomínio passarão a ter o dever de informar qualquer ato de violência doméstica ou indo além qualquer indício de violência doméstica que aconteça nas dependências do condomínio sob pena de multa então ele está criando uma obrigação para um particular de que ele tenha que reportar crimes ou indícios de crimes que ele venha a ter conhecimento sob pena de ser sancionado punido pelo Estado seu presidente todo cidadão brasileiro já tem a prerrogativa o direito de comunicar às autoridades policiais e ao Ministério Público a ocorrência de qualquer crime que ele tenha conhecimento ou mesmo de indícios essa prerrogativa já existe ela está prevista no artigo 5º parágrafo 3º do Código de Processo Penal quanto a comunicação à autoridade policial e no artigo 27 também do Código de Processo Penal quanto a comunicação ao Ministério Público mas quando a gente determina que não apenas o Estado terá o direito de fazer a comunicação mas o dever a gente está mudando uma regra estabelecida no Código de Processo Penal e isso escapa senhor presidente a meu sentir das competências dessa Assembleia Legislativa da competência do legislador estadual porque no termo do artigo 22 inciso 1 da Constituição da República é prerrogativa é competência privativa do Congresso Nacional legislar sobre direito penal sobre matérias de processo penal vale destacar que a gente não está tratando de mero procedimento como é o caso do projeto de autoria da deputada Marília Campos que me sucederá no curso da palavra aqui a gente está tratando de uma questão de processo penal e de obrigação ao cidadão de realizar determinados atos que são parte da abertura de inquérito da propositura da ação penal pública ou privada senhor presidente minha impressão é de que o projeto ele carrega em constitucionalidade mereça maior debate mereça emendas por parte dessa casa legislativa para que ele possa ser votado apreciado e aprovado sem ferir a nossa legislação sem ferir a constituição e sem estabelecer um ambiente de denuncismo quase uma questão ali policialesca dentro dos próprios condomínios com cínticos tendo que eventualmente usar de prerrogativos de adentrar a casa seus concidadãos seus condôminos para poder apurar essa ocorrência sobre a qual ele pode ser ao final sancionado penso que é importante que a gente aprofunde o debate desse projeto que a gente traga emendas que a gente traga soluções para que a gente possa sanar essa constitucionalidade que a meu sentir ainda existe aproveito o tempo seu presidente que ainda tem para sugerir quatro projetos para a pauta dois deles de minha autoria 1800 1806 ambos de 2020 que vão permitir que as economias feitas pelos parlamentares de forma voluntária nos seus mandatos sem que um parlamentar afete o trabalho do outro prejudique o que o outro considera essencial como custeio da sua atividade que essas economias possam ser destinadas imediatamente para o combate à pandemia do coronavírus ao longo do ano passado sob a condição de vossa excelência a Assembleia conseguiu economizar 46 milhões de reais que foram devolvidos aos forças públicos de Minas Gerais mas somente no final do ano esse ano se a gente fizer economia semelhante também voltaremos com 46 milhões de reais para Minas Gerais mas sem ser o momento que Minas mais precisa que é o momento da pandemia é o momento em que o estado passa por grave necessidade a pauta e a aprovação desses dois projetos estimatoristas pode ajudar Minas Gerais a ter acesso a esses recursos agora 46 milhões de reais fariam muita diferença na vida do cidadão mineiro equivalem inclusive ao valor envolsado agora pelo governador para a aquisição de mais de 740 respiradores no nosso estado aproveito seu presidente ainda para falar sobre dois projetos que não são de minha autoria são inclusive de deputados do voto de oposição mas que são fantásticos e que merecem Deu um problema no seu áudio Seu presidente voltou Estamos te ouvindo Me parece que o áudio de alguém vazou e acabou mudando aqui o áudio de todos nós Mas seu presidente eu queria aproveitar esses segundos finais para poder sugerir a inclusão em pauta de projetos de dois parlamentares não são meus são inclusive de parlamentares da oposição mas são projetos fantásticos O primeiro deles o projeto número 5.207 de 2018 é de autoria do deputado Cristiano Silveira Ele vai retirar critérios discriminatórios hoje da doação de sangue sem afetar qualquer critério de segurança para quem recebe a transfusão para o paciente que vai receber esse sangue mas que vai permitir nesse momento que Minas mais precisa que a gente tenha mais doações mais volume de sangue nos hemocentros simplesmente retirando critérios discriminatórios que hoje impedem que homossexuais façam doações É muito importante seu presidente esse projeto ser pautado seja por uma questão de dignidade da pessoa humana algo essencial que essa assembleia deve buscar mas também para ajudar no combate à pandemia do coronavírus fornecendo sangue que a nossa população para oferecer esse outro projeto é de autoria do deputado Léo Portela é o projeto número 1948 de 2015 há muitos anos já em tramitação nessa casa que estabelece ferramentas para combate à corrupção ajudando que cada cidadão se torne um potencial fiscal oferecendo a ele o que seria uma analogia da delação premiada no caso de denúncia de corrupção em contratos com a administração nesse momento em que temos decretos de calamidade várias contratações sendo feitas sem licitação de forma emergencial é muito importante que a gente permita que o estado tenha mais ferramentas de fiscalização controle e combate à corrupção e que cada cidadão colabore o projeto do colega da Portela vai exatamente nesse sentido fica também a sua para encerrar seu presidente encerrando então a sugestão para que a gente aprofunde no debate do projeto número 1054 de 2019 para acionar eventuais inconstitucionalidades e que sejam pautados os projetos 1800 e 1806 de 2020 de minha autoria que podem gerar recursos para o combate ao coronavírus e que sejam pautados também os projetos número 5207 de 2018 a autoria do deputado Cristiano Silveira que pode fornecer mais sangue para o combate a essa pandemia e acabar com critérios horríveis de discriminação no nosso estado e o projeto número 1948 de 2015 a autoria do deputado Leo Portela fica a sugestão eu agradeço imensamente se pudesse levar ao colégio de livros muito obrigado muito obrigado deputado Guilherme da Cunha pelas suas contribuições vamos ouvir agora a deputada Marília Campos em seguida deputado Charles Santos e logo depois deputado João Leite com a palavra pelo prazo máximo de 5 minutos para o seu pronunciamento a deputada Marília Campos Boa tarde presidente boa tarde deputadas deputados que bom que a assembleia promove essa audiência para garantir que o debate aconteça entre nós eu particularmente queria falar sobre dois assuntos presidente o primeiro é claro nós estamos vivendo uma situação do isolamento a assembleia já deu várias contribuições no sentido de apoio fundamental às empresas apoio aos trabalhadores trabalhadores informais a assembleia também tem trabalhado para garantir que tenha mais recursos para os com o projeto antecipado seja em nível de debate seja implementando várias ações no sentido de protagonizar e valorizar a ação dos parlamentares mineiros o Brasil ele tem discutido não só a pandemia não só as medidas necessárias para fazer com que a gente sobreviva a essa situação de crise mas o Brasil também já inicia os debates sobre a pós-pandemia porque não é novidade para ninguém que se já tinha uma situação de recessão de desemprego essa situação ela vai ser agravada no período pós-pandemia então o Brasil já discute o que fazer após esse período para discutir ou para enfrentar essa situação econômica que traz gravíssimas consequências sociais funcionamentos já de várias lideranças políticas não só da oposição mas também do próprio governo de que é importante que a gente faça uma revisão na emenda constitucional 95 que arrochou os gastos públicos no nosso país então se a gente quer discutir uma política de crescimento econômico com justiça social nós temos certamente que garantir investimento público investimento nas políticas sociais no SUS na educação na assistência investimento também na infraestrutura na política habitacional para que o Brasil possa superar esse momento grave nessa situação então eu acho presidente que a Assembleia assim como já teve um importante papel sobre o seu comando discutindo a situação econômica do Estado discutindo alternativas por enfrentamento dessa questão importante que a Assembleia também comece a se articular no sentido de influenciar as decisões em nível de governo federal em nível de congresso nacional para que a emenda constitucional 95 que foi responsável 20 bilhões para o SUS ela seja revista então eu estou alinhada com essa visão de que importante retomar o investimento público para que a gente possa superar esse momento de crise eu queria falar também sobre um outro assunto que trata do meu projeto que será deverá ser votado na quinta-feira obviamente numa visão de que não só pela importância que o projeto tem mas também já aproveitando de forma antecipada pedindo apoio de todos os parlamentares dessa casa para que ele seja aprovado em situação de crise todos nós sabemos que as mulheres sofrem mais seja porque são as primeiras a perder seus empregos seja porque elas ocupam grande parte do trabalho do trabalho precário porque elas elas recebem menos no mercado de trabalho e somos muitas são muitas as mulheres que sofrem situação de violência que perdem as suas vidas muitas vezes tendo como responsáveis os seus companheiros os seus maridos de forma que os lares a sua casa nem sempre é um lugar onde a mulher está protegida nem sempre é um lugar onde ela se sente segura porque grande parte dos agressores são os maridos os companheiros os namorados então presidente eu tenho me envolvido de forma muito ativa nessa luta inclusive numa perspectiva clara de fortalecer primeiro estimular que as mulheres façam as denúncias que as mulheres não se calem diante das violências e a gente tem uma importante política pública que são as delegacias de mulheres são as delegacias especiais de escuta mas um lugar de tomar providências para que as mulheres sejam protegidas através das medidas protetivas que são solicitadas ao poder judiciário e nessa situação de pandemia as delegacias têm obviamente restringido o atendimento das mulheres o atendimento presencial ele tem sido somente feito através de agendamento antecipado agendamento prévio então com isso as mulheres estão com mais dificuldade de ir na delegacia de mulheres e também em função dessa restrição do horário de atendimento então é pensando nessa situação que a gente teve acesso a esse novo programa de atendimento virtual delegacias virtuais que já são implementadas em vários estados e no estado de Minas Gerais só que o delito violência doméstica não está contemplado no atendimento então o meu projeto ele procura garantir em primeiro lugar que tenha esse atendimento através da delegacia virtual para que as mulheres tenham mais facilidade para acessar a delegacia e que através desse atendimento as delegacias possam solicitar as medidas protetivas para o poder judiciário com isso nós vamos facilitar o acesso nós vamos garantir que as mulheres sejam mais protegidas e podemos certamente garantir mais vida para as mulheres então eu peço o apoio dos deputados e deputadas dessa casa ao projeto 1876 que garante que as mulheres tenham esse atendimento e que possam ter as suas vidas protegidas é isso presidente é isso senhores deputados senhoras deputadas contando aí com o apoio de todos e todas obrigado obrigado deputada Marília Campos e essa casa agradece também o brilhante trabalho que vossa excelência fez à frente da comissão de mulheres aqui nesta casa e que agora também tem continuidade num trabalho também muito exitoso da deputada Andréa de Jesus vamos passar agora a palavra ao deputado Charles Santos em seguida deputado João Leite e logo depois o deputado Carlos Pimenta portanto para seu pronunciamento pelo prazo máximo de cinco minutos deputado Charles Santos senhor presidente senhor presidente Agostinho Patrus muito boa tarde boa tarde a todo o parlamento mineiro senhoras deputadas senhores deputados é um prazer falar com todos vocês me dirijo também a todos que nos acompanham pela TV Assembleia pelas redes sociais é na quinta-feira teremos aí quatro importantes projetos na pauta quero dizer também que todos terão o meu apoio porque entendemos a importância desses projetos o projeto da deputada Marília Campos o 1876 também o projeto do deputado Sargento Rodrigues 42-44 também importante projeto para o nosso Estado mas gostaria de fazer um destaque especial aqui senhor presidente ao projeto que o deputado Mauro Tramonte assina comigo que é o projeto 1054 que prevê a comunicação pelos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou indícios de violência doméstica e familiar contra mulher crianças e adolescentes ou idosos em seus interiores como eu disse esse projeto que trata da família e quero falar aqui em defesa desse bem maior que nós temos nós possuímos que é a família sou um defensor da família aliás tenho certeza que todos os pares desta casa são defensores da família temos esse compromisso com a família todos nós temos nossas bandeiras e são essas bandeiras que 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 nos definem né é e eu gostaria de inclusive fazer um contraponto aqui ao deputado que me antecedeu ao deputado Guilherme da Cunha que alegou que há inconstitucionalidade nesse projeto eu gostaria de citar aqui o artigo 230 da da constituição dizendo o seguinte o artigo 230 da constituição diz a família a sociedade e o estado tem o dever de amparar as pessoas idosas assegurando sua participação na comunidade defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo o direito à vida ou seja esse projeto ele tem por objetivo defender a família o artigo 226 também senhor presidente da constituição diz que a família base da sociedade tem a proteção do estado nós temos presenciado nesse período de isolamento o aumento significativo da violência contra a família em estados vizinhos a exemplo do Rio de Janeiro por conta do isolamento o aumento de 50% da violência contra a mulher São Paulo 30% e esse índice também é crescente aqui em Minas Gerais nós precisamos pensar que o agressor está dentro de casa a mulher tem sido alvo a criança o idoso tem sido alvo da violência e nós precisamos através desse projeto uma vez aprovado dar condições dar opção dar a oportunidade para que o agredido ele tenha voz ele tenha mais uma opção de denúncia então nós estamos pensando na possibilidade de que alguém possa fazer uma denúncia de que alguém possa socorrer aquele que está sendo agredido está sendo violentado então por isso eu quero pedir aqui aos nobres pais que que pensem porque eu posso falar por mim senhor presidente eu vivo num lar que tem paz eu vivo numa família que tem paz mas pensemos naquelas pessoas que não estão tendo a oportunidade a opção de sair de casa para pedir em socorro então quero pedir apoio ao projeto 1054 como também sei que meu tempo já está esgotado mas eu gostaria de pedir apoio também ao projeto da deputada Marília Campos como eu quero pedir apoio também a todo e qualquer projeto que faça jus ao combate à violência contra a mulher contra a criança contra o adolescente contra o idoso porque é inadmissível a violência contra o ser humano precisamos dar voz àqueles que estão passando por esse tipo de situação nesse momento de isolamento muito obrigado senhor presidente e parabéns pelo trabalho que está sendo realizado na assembleia nesse período muito obrigado muito obrigado deputado charles santos parabéns pelos projetos pelo trabalho que faz nessa casa vamos passar agora ao deputado joão leite pelo prazo máximo de 5 minutos para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente senhoras deputadas senhoras deputadas presidente jogou todo mundo naquilo que nós gostamos do debate de parlare do parlamento essa conversa que nós gostamos de fazer eu quero insistir senhor presidente no ponto que eu já tratei ontem mesmo naquela reunião mais interna que vossa excelência patrocinou muito interessante eu quero insistir naquele tema nós teremos amanhã tanto o secretário de saúde como a coordenadora do grupo da UFMG de combate ao coronavírus novamente senhor presidente nós estamos desequilibrados nós não temos os atores que estão aí pelas ruas tivemos 700 carros movimentando por Belo Horizonte dia 1º de maio já está previsto um grande ato com trio elétrico e as pessoas querendo trabalhar como que elas podem trabalhar senhor presidente se o protocolo das drogarias dos supermercados das padarias ele é aceito pelas autoridades como que nós podemos trabalhar as outras lojas os outros os outros comércios bom se eles não podem os outros comércios é temerário também a liberação de drogarias supermercados então eu queria insistir com vossa excelência para que a gente pudesse ter a fala dos empregadores o jornal super de hoje traz o jornal super de hoje traz que nós temos uma verdadeira morte do trabalho das diaristas das empregadas domésticas acabou praticamente em Belo Horizonte esse serviço e isso é lamentável senhor presidente nós precisamos realmente de uma liderança que possa enfrentar essa situação por fim nós teremos a votação de calamidade pública para municípios e eu queria salientar o pedido de Belo Horizonte claro que nós vamos votar favoravelmente não é? mas eu especialmente não vou esperar pela Câmara Municipal quero acompanhar o gasto do dinheiro porque até agora tem sido gasto o prefeito de Belo Horizonte cercou as praças eu quero saber a licitação quem é que está ganhando esse dinheiro de cercar todas as praças de Belo Horizonte depois esse mesmo prefeito no dia do dia no final dia 29 mais ou menos de fevereiro ele disse que Belo Horizonte teria carnaval e que teriam 5 milhões de pessoas em Belo Horizonte pois no dia 4 do 2 4 de fevereiro o presidente da república tinha solicitado estado de emergência no Brasil por conta do coronavírus e o prefeito de Belo Horizonte irresponsavelmente colocou 5 milhões de pessoas dentro da cidade de Belo Horizonte depois de Belo Horizonte ter vivido 13 mortes nas chuvas e o prefeito diz que precisava de 200 milhões para recuperar e o gasto com o carnaval diz o prefeito não tem um centavo por cora tem hospital João 23 ficou cheio como alcoólico uso de drogas vamos dizer bem o nome overdose de droga eu acompanhei a polícia militar nas ruas a polícia civil nas delegacias recebendo gente que foi atacada por pessoas sexualmente nos blocos aconteceu tudo em Belo Horizonte portanto eu não consigo entender muito esse estado de emergência desse prefeito que tem gastado dinheiro desta maneira estou acompanhando também seu presidente tem autorização não tem o estádio do galo hein hein patrus você que é pré-histórico no galo os patrus sabem bem tem autorização não tem diz que não tinha autorização mas as obras estão continuando dizem os construtores que vai continuar a gente tem que reconhecer aqui não é a beneficência do senhor Ricardo Guimarães do senhor Rubens Menin construir o estádio atlético dar esse presente para a torcida do atlético para os desportistas mas diz que a prefeitura falou que não pode fazer é muito interessante o que está acontecendo nas hostes atleticanas e que está atingindo Belo Horizonte é uma verdadeira guerra não é e parece que está meio envolvido os seus patrícios aí só o senhor presidente para entrar e tentar o meu leite não chega a tanto né quem sabe para enfrentar isso o leite lá do Jequitionha o meu leite é de Martinho Campos Alberto Isaacson é um leite de vaca mais manso não enfrenta essas batalhas senhor presidente votarei favoravelmente a calamidade pública de Belo Horizonte mas acompanhando os gastos desse prefeito que cada manifestação dele ele é um mal educado trata mal as pessoas outro dia tratou mal um deputado da Assembleia deputado Sargento Rodrigues ele não consegue ouvir o contraditório então nós insistimos com a questão do outro lado senhor presidente o senhor conhece bem está participando do debate e votarei favoravelmente a calamidade pública mas reservando o meu direito de fiscalizar e acompanhando o estado do nosso galão também o que está acontecendo hein presidente conta para nós os bastidores um abraço muito obrigado deputado João Leite nós como atleticano estamos torcendo pela nova casa do galo vamos agora ao deputado Carlos Pimenta em seguida deputado Virgílio Guimarães e depois deputado doutor Jean Freire com a palavra pelo prazo máximo de 5 minutos para seu pronunciamento deputado Carlos Pimenta boa tarde meu prezado amigo Agostinho Patrus parabéns por mais essa reunião tão importante de debates para que a gente possa além de debater os projetos em pauta a gente também tem esse debate genérico sobre a covid aqui no nosso estado eu estou aqui de Montes Claros tomando um cafezinho lá de Três Pontas que eu ganhei do meu amigo vereador Maicon Machado futuro prefeito de Três Pontas está uma delícia o cafezinho lá do sul de Minas o melhor café do mundo é o café do sul de Minas e do Brasil mas presidente eu queria chamar atenção uma coisa muito importante eu conversava hoje na quarta da manhã com o Sargento Rodrigues pelo telefone e a leitura que eu tenho meu caro Agostinho é que a pandemia aqui em Minas Gerais ela deve entrar no pico máximo nos próximos 15 dias nós estamos vendo acontecer em São Paulo acontecer no Ceará acontecer em Pernambuco agora no Pará o governador do Pará o Jarbas Barbalho o Helder Barbalho estava me falando aqui pela televisão que ele acabou de comprar 400 respiradores para poder enfrentar esse pico bravo que está acontecendo lá no Nordeste Norte Nordeste do Brasil e em Minas nós devemos entrar agora na fase mais aguda na fase mais grave da pandemia e amanhã nós teremos aí o secretário de Saúde Dr. Carlos Eduardo que até então eu tenho reputado um grande trabalho que tem feito aqui no nosso estado mas o teste de fogo deve vir a partir dos próximos dias e é bom que a gente que converse com ele para saber como é que nós estamos preparados se nós realmente estamos preparados porque enquanto eu vejo o Pará adquirir 400 respiradores né a gente não vê que em Minas Gerais uma movimentação desse tipo eu quero estar enganado eu espero estar enganado e a gente vai ter essas informações amanhã queremos ver aí os EPIs ô Agostinho tá um problema sério a questão dos EPIs agora mesmo em São Paulo que é o estado mais rico né do Brasil 10 médicos na faixa etária aí de 25 a 30 e poucos anos morreram foram mais de 40 enfermeiros que já perderam as vidas nesse pico lá em São Paulo então nós temos que estar preparado o estado tem que estar preparado para isso é muito importante o estado tem que focar em dois pontos pagar o salário dos funcionários tem que fazer o que for possível impossível para pagar o salário dos funcionários e ter o dinheiro né para enfrentar essa dificuldade que nós estamos vivendo e eu queria terminar a minha fala Agostinho respeitando os 5 minutos tem colegas aí que falou 12 minutos né nós temos um prazo de 2 horas mas eu queria terminar a minha fala cumprimentando o prefeito de Montes Claros cumprimentando a secretária de saúde de Montes Claros a Dulce a secretária Dulce e o prefeito Humberto Soto com toda a dificuldade que nós estamos tendo né a prefeitura muito bem administrada com as obras em pleno vapor a prefeitura estará entregando a população de Montes Claros dois hospitais de campanha que está fazendo com recursos próprios é o hospital Feu de Quadros que terão 40 leitos e a última Chiquinho Guimarães que ficou oito anos paralisada entrava prefeito saia prefeito o prefeito de Montes Claros terminou a UPA pena que o estado requisitou os expiradores da UPA nós esperamos que eles possam voltar para a UPA de Montes Claros para poder atender a nossa população então parabéns ao prefeito de Montes Claros e eu termino meu prezado presidente gostaria amanhã com o senhor para a gente poder participar dessa importante reunião com o secretário mas eu quero insistir na importância e na necessidade da comissão de saúde fazer uma reunião o mais rapidamente possível conversei com o doutor Jean ontem ele está de pleno acordo doutor Paulo com certeza o deputado Elita Arquini o deputado doutor Wilson também para a gente poder conversar com técnicos se não haver um grupo de epidemia nos próximos 15 dias nós temos que estar preparados deputados Zé Reis agora relatou a precariedade da nossa região é o maior vazio do país em termos de leitos hospitalares para não falar CDI e nós precisamos estar preparando é uma região com mais de 2 milhões de habitantes é quase que a metade de Minas essa metade para cima corresponde ao grande norte e nós precisamos temos que estar preparados então eu pediria a vossa excelência que analisasse mais uma vez a importância e a necessidade da comissão de saúde realizar aqui essa audiência com 5 ou 6 pessoas chamar o pessoal da FEMIG o presidente da FEMIG a gente vê tanta reclamação dos leitos da FEMIG dos hospitais da FEMIG em Belo Horizonte da FUNED com relação aos exames que estão atrasados da Federação para que a gente possa reunir a Federação para que a gente 5 ou 6 técnicos desse nível para a gente ter uma visão global do estado de Minas Gerais muito obrigado um grande abraço e até amanhã meu presidente meu caro amigo e presidente Agostinho muito obrigado deputado Carlos Pimenta cumprimentando vossa excelência em seu nome todos os membros da comissão de saúde amanhã teremos aqui uma importante reunião com o secretário de saúde também com a responsável médica pela condução do coronavírus frente ao coronavírus na UFMG para que nós possamos ter com o entendimento que fizemos o acordo e o protocolo que temos com a UFMG para um debate técnico para que os deputados possam formar a opinião a respeito das decisões que estão sendo tomadas pelo estado no sentido de se orientar os prefeitos se orientar também as diversas reuniões do estado a ideia é que haja aqui um debate técnico os deputados possam assisti-lo e possam formar a sua opinião vamos ouvir agora o deputado Virgílio Guimarães em seguida o deputado doutor Jean Freire e logo depois a deputada Leninha com a palavra por cinco minutos deputado Virgílio Guimarães parece que estamos com um problema no áudio do deputado Virgílio Guimarães que está mutado está no mudo ah ok aí ok pode pode falar pode falar estamos te ouvindo boa tarde presidente boa tarde meus colegas deputados e deputadas com prazer eu o assunto que eu ia e vou ainda fazer tocar aqui presidente é sempre a minha preocupação com a pandemia econômica que existe no mundo mas depois da fala do deputado João Leite atleticano histórico aí eu do conselho não poderia deixar de responder o prefeito Carilda fazendo um belíssimo trabalho isso ficou demonstrado no carnaval um carnaval saudável muito pior muito pior seria a situação de Belo Horizonte se não tivesse havido carnaval todo o setor aí de prestação de serviço e turismo de bares restaurantes hotéis estaria uma situação muito pior foi um carnaval comprovadamente saudável e bem organizado também enfrentou a questão das chuvas torrenciais em Belo Horizonte a cidade saiu muito bem e está enfrentando agora de uma maneira admirável exemplar a questão do coronavírus eu falo isso porque é claro deputado João Leite que é natural que todos nós vamos queremos fiscalizar o uso mas se colocando de uma maneira assim meio excepcional estou parecendo que tem alguma preocupação mais focada em Belo Horizonte a respeito da lisura no uso desse desse recurso eu quero dizer que não vejo nada disso tanto em Belo Horizonte como também na construção do Atlético eu sou do conselho deputado Agostinho acompanha bem isso também e eu acompanho o trabalho do diretor de patrimônio que está sempre interado do assunto desse principal patrimônio nosso deputado ex-deputado Gabriel Guimarães ele é o diretor dessa área também lá e tem respeitado toda a legislação fiquem tranquilos todos mas o meu assunto presidente que vejo nós temos que caminhar para primeiro para dar conta do emergencial claro que é em qualquer situação vamos ao emergencial cuidar das mulheres que estão sendo vítimas eu vi até dizendo assim vamos esperar ver os bares para ver se as pessoas bebem menos porque o consumo aumenta e a violência também e a falta de dinheiro junto imagina o que acontece dentro das residências todos ali embolados nas residências pobres temos que cuidar disso temos que cuidar disso nos respiradores nos hospitais tudo isso mas não podemos esquecer e aí é o sentido da minha fala da pandemia que vem vários países do mundo o governo federal já está se voltando tem uma grande polêmica sobre o plano marcha se é se não é mas já são intervenções macroeconômicas nós vamos ter nos debruçados sobre isso também eu da minha parte até pela minha especialidade tenho estudado isso já tinha apresentado um projeto aí na Assembleia bastante complexo mas vou representar um outro porque aproveitei esse tempo e recebi muitas contribuições de pessoas do governo de pessoas técnicos de pessoas do setor empresarial da universidade também e juntei tudo isso trabalhando um pouco como autor e na prática como um certo relator também e juntei meus minhas emendas juntei tudo fazendo um tipo um pacote mas se for olhar pedaço por pedaço são uma sobra de meia dúzia de oito projetos cada um olhado por si ele é fácil chama atenção de um deles nós temos que aumentar a arrecadação saudável por exemplo presidente esse aplicativo que nos une aqui que nos faz nossa comunicação tinha 10 milhões de usuários em janeiro desse ano já ultrapassou a casa dos 300 milhões a CEDEA paga por ele nenhum centavo de imposto no Brasil nada as comunicações virtuais Google Whatsapp Facebook todas elas não pagam nada não são tributadas em nada são comunicações são serviços de comunicação a comunicação clássica que é o telefone isso continua sendo tributado mas isso é cada vez menos importante e isso tem uma grande vantagem não atinge o consumidor o recurso que eles obtêm é de uma maneira indireta então presidente vou juntar tudo isso que recebi de colaboração apresentar da minha parte e vou mandar para os líderes sobretudo os membros da minha comissão para a gente começar e espero que outros deputados também não quero ser o dono dessa bola de jeito nenhum ela vai ser de nós todos como foi o projeto emergencial o chamado projetão que a Assembleia fez foi de várias mãos de todos nesse caso também quero deixar minha contribuição mas esperar sobretudo aqueles que se dedicam a essa área aí que conhecem bem deputado Cássio economista deputado João Magalhães que conhece tantas coisas deputado Guilherme deputada Laura tantos aqueles que nós vamos ter que construir também claro que as iniciativas próprias de governo mas a Assembleia também tem na sua iniciativa apresentando as suas propostas para atravessar o grande problema que será a chamada pandemia econômica que virá fatalmente na sequência e a falta dos recursos refletem gravemente no agravamento dos efeitos da pandemia do coronavírus então quero chamar a atenção brevemente sobre isso espero que no mês de maio ainda temos que votar as grandes soluções macroeconômicas para prevenir Minas dessa crise macroeconômica que vem aí Muito obrigado deputado Virgílio Guimarães vamos ouvir agora o deputado doutor Jean Freire que nos fala ao vivo do jeito de tinhonha Oi senhor presidente boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os servidores dessa casa da Assembleia aos mineiros e mineiras aos colegas deputados a todos aqueles que nos assistem aqui agora nesse momento primeiro eu gostaria de parabenizar os projetos que vão estar essa semana em votação ao companheiro Sargento Rodrigues pelo projeto a deputada Marília Charles e ao Mauro Tramonte esses projetos da deputada Marília e do deputado Mauro Tramonte ainda que tenha algumas questões no caso do deputado Mauro Tramonte Charles que o Guilherme corretamente chama atenção mas são projetos que vem ajudar a enfrentamento à violência doméstica tivemos problema com a conexão do deputado doutor Jean Freire vamos ver se retoma para continuarmos usados por isso terão estratégia saúde da família a questão está me escutando seu presidente sim positivo oi a imagem sumiu aqui pode falar deputado pode falar estamos te ouvindo sim estamos te ouvindo então senhor presidente primeiro eu gostaria de parabenizar aos autores do projeto senhor presidente eu vejo com muita preocupação de uns dias para cá eu estou vendo todo mundo a maioria muitas pessoas comentarem muito sobre a volta a saída do isolamento e parece que parou de falar da pandemia pouco se vê falar nisso para a gente ter uma Minas consciente um enfrentamento consciente uma volta ao trabalho consciente nós temos que ter um enfrentamento de maneira consciente então eu acho importante esse momento que a Assembleia Legislativa vai viver amanhã com a discussão com a FMG com a universidade altamente conceituada com a discussão com o secretário de saúde para esse enfrentamento porque o que a gente vê e nos preocupa muito é cada um pensando por si por exemplo senhor presidente nós estamos votando um projeto de calamidade e eu vejo a preocupação da casa de todos com essa questão hoje nós vimos aí que hoje Patinga vai estar abrindo bares e restaurante e nós votamos há 14 dias um projeto de calamidade de Patinga e hoje vai estar abrindo a partir de hoje amanhã bares e restaurante saiu agora essa reportagem então tudo isso nos preocupa nós vimos se por um lado está acontecendo isso em Patinga e no outro lado a gente vê o governador o secretário de saúde colocar semana passada a preocupação com a macro região de Teoflotone tudo bem uma coisa a gente colocava estou preocupado agora vamos para o efetivo o que que o governo está fazendo para essa linha de preocupação com a região macro de Teoflotone que é a região que atende todo o Mucuri todo o baixo de Teoflotone e todo o médico de Teoflotone o que de efetivo eu vi falando aí que está sendo que Minas Gerais está adquirindo 700 respiradores o que que o papel o que que o Estado está fazendo efetivo para ajudar essa macro região então além da preocupação do Estado com essa região que é legítimo nós queremos mais que essa preocupação nós queremos efetivamente que venha recursos e ajudes para essa região e isso depende de patuar o Estado como vai enfrentar isso e é isso que eu estou sentindo falta senhor presidente por isso que eu quero parabenizar por essa posição da Assembleia Legislativa de amanhã estar fazendo essa discussão e o senhor a presidência essa casa puxando também essa responsabilidade sendo também protagonismo porque nós vemos Minas Gerais de uma maneira muito tinda nesse enfrentamento eu quero aproveitar esse momento para pautar algumas questões que tem nos incomodado e nós temos sido procurado a questão dos quilombolas como estão sitiados e sem nenhuma assistência dos artistas dos profissionais de saúde cuidar das pessoas que cuidam dos outros nós temos colocado isso aqui hoje nós vimos nos jornais falar que o governo do Estado fala que não vai ter recurso para pagar o salário dos servidores nós temos somos obrigados e temos que nos preocupar com isso porque com certeza seu presidente o nosso salário vai ser pago em dia o salário do judiciário vai ser pago em dia então nós temos que nos preocupar com isso enquanto um servidor desse Estado não estiver recebendo um dia essa casa tem a obrigação de se preocupar e é isso que nós temos feito e esse espaço que o senhor abre aqui hoje dando a possibilidade da gente colocar todas essas angústias e discutir nos faz muito bem e empodera a luta muito senhor presidente eu quero aproveitar os segundos que me restam para chamar a atenção da questão de outras vagas para outras patologias na saúde nós estamos tendo problema de algumas regiões hospitais terem colocado o CTI só para a Covid-19 e nós continuamos tendo infarto AVC acidente vascular cerebral tendo outros problemas então amanhã também é importante que todos nós possamos questionar isso ao secretário de saúde para que o Estado ou governo ajude tome a rédea e ajude vamos direcionar o que uma região pode começar a trabalhar primeiro o que outra região pode a crise está maior em qual parte de Minas Gerais e para terminar mesmo eu quero só discordar do meu companheiro e amigo e colega Carlos Pimenta primeiro eu concordo com ele na linha que ele colocou a comissão de saúde está inteira à disposição para que nós possamos todos nós médicos ajudar nessa condução aí coloco a minha a inteira disposição seu presidente se falar que eu tenho que estar na assembleia amanhã eu não posso esquecer que além de parlamentar eu sou médico e essa é a minha função mas o que eu quero discordar de Carlos Pimenta é que o melhor café do mundo não é do senhor de Minas é do Vale de Equiteói seu presidente um grande abraço muito obrigado deputado doutor Jean Freire e vamos ouvir agora a deputada Leninha em seguida deputado Cristiano Silveira e logo depois o deputado Gustavo Santana com a palavra por cinco minutos deputada Leninha boa tarde presidente boa tarde colegas assim como o doutor Jean está no interior eu também estou aqui em Montes Claros e essa história de sinal que às vezes cai internet que não é muito boa revela um pouco também as condições tecnológicas que a gente também vem enfrentando mas enfim eu gostaria de mais uma vez parabenizar inclusive por essa nova metodologia eu creio que votar na quinta-feira apresentar os projetos substitutivos emenda etc dá mais tempo para a gente refletir e fazer uma votação mais tranquila do ponto de vista de conhecer de fato e a gente também contribuir de fato para os projetos que estão sendo apresentados e nessa semana esses três projetos são importantes do Sargento Rodrigues do Charles do Mauro Tramonte e da companheira Marília Campos eu não posso ficar aqui gastando tempo argumentando a importância inclusive desses projetos de combate à violência contra as mulheres nós sabemos que apesar de termos avançado muito na legislação em criar mecanismo para redução a gente ainda vê Minas Gerais ainda no ranqueamento nacional como um dos estados mais violentos da nação e isso a gente faz a nossa parte mas precisamos ampliar essa rede de proteção e de combate à violência contra as mulheres mas o que nos traz aqui também é esse sentimento que a crise que afeta a todos mas não da mesma forma eu acho que os parlamentares aqui do lugar onde eles estão eles colocam isso a crise nos revela também que nós estamos interligados a economia para ela girar depende da gente a vida que está em primeiro lugar também depende da economia enfim estamos interligados um sistema complexo e essa crise também revela que a gente pode ter oportunidades toda crise quando ela é gerada ela nunca é algo negativo ela traz lições e essa crise aqui traz lições para a gente de repensar nosso modo de vida no mundo a sociedade enfim para a gente seguir construindo não para voltar à normalidade mas que a gente possa sair de fato melhores construindo uma sociedade melhor garantido que haja menos desigualdade menos violação de direitos e acima de tudo menos exclusão e para a gente enquanto parlamentar e gestores públicos de modo geral nós devemos pensar inclusive em rever os orçamentos os orçamentos é a peça fundamental para garantir esse processo de inclusão de oportunidades para as pessoas inclusive não aplicar somente o mínimo constitucional para a saúde para a educação mas a gente pensar em formas um estado bem educado com pessoas conscientes do seu papel no mundo um estado onde as pessoas tenham acesso a esses bens com certeza enfrentam melhor crises como a que nós estamos vivendo população sair na rua sem usar máscara não fazer a sua higiene pessoal conforme orienta os organismos de saúde significa de fato ainda que nós temos um problema que não é só dos prefeitos ou do governo mas a gente tem uma massa de população ainda que não tem às vezes noção ou consciência de que nós podemos fazer muito para diminuir essa proliferação do vírus e acima de tudo os óbitos e as mortes que estão acontecendo essa crise também ela revela uma preocupação colocada por alguns parlamentares da população negra principalmente a população quilombola doutor Jean tem falado sobre isso André de Jesus nós sabemos que o vírus ele chegou não pelos negros não pela população pobre o vírus chegou para as pessoas mais ricas majoritariamente brancas que trouxeram de outros países mas a gente sabe que a população que serve o café que faz a faxina que é empregado doméstico que é motorista é uma população majoritariamente negra então a população majoritariamente branca com certeza fez teste recebeu todos os atendimentos hospitalares e isso não serve para a população negra por isso o vírus já chegou na periferia não é coisa que a gente temia e por isso a gente então precisa ainda seguir na minha avaliação ouvindo os especialistas da área eu sou da área médica mas é importante ouvir para a gente seguir porque na prefeitura é o prefeito que sabe a capacidade instalada que ele tem para poder acudir as pessoas que estão doentes aqui no norte de Minas já foi falado o deputado Zé Reis colocou muito bem a região de Brasília de Minas já teve óbitos então nós estamos falando de uma região que apesar de muitos casos estar se preparando bem para esse enfrentamento a gente ainda precisa do apoio para pensar no restante da região outra coisa que é fundamental e acho que foi o deputado João Leite outras pessoas tem comentado sobre a história da transparência a gente decreta o estado de calamidade cria os mecanismos para que os prefeitos possam operar com mais agilidade mas ao mesmo tempo a gente precisa manter o nosso controle social sobre as decisões que nós estamos tomando inclusive presidente eu havia falado é importante por exemplo o governador Zema nós destinamos recursos da Assembleia o ano passado para ser destinado em educação a gente não teve de volta onde esse recurso foi aplicado da mesma forma nós estamos destinando recursos para o enfrentamento ao Covid-19 a gente quer saber esse recurso que a Assembleia destina ao governo do estado tem um plano de trabalho vai comprar respirador vai comprar EPI o que vai ser feito então nós também devemos a partir do nosso papel de controladores de orçamento do recurso público também pedir que o governador apresente isso eu sinto falta dessa prestação de contas assim como enquanto parlamentar na medida do possível trazer os vereadores para o debate de fazer também esse controle com relação aos recursos que chegam nos municípios para o enfrentamento ao Covid-19 e acima de tudo onde estão sendo aplicados esses recursos para encerrar com relação a essa bolsa merenda eu sempre desde o primeiro momento a secretária de desenvolvimento social Elisabeth Jucais teve eu estive presente quando ela anunciou que era somente da rede estadual eu me lembro que eu fiz uma fala pedindo a carinho atenção para discutir com os prefeitos a possibilidade de fazer também um bolsa merenda da rede municipal a gente sabe que tem muitas escolas espalhadas nas periferias e quebradas das cidades onde os alunos da rede municipal agora vão ficar segregados não vão receber o bolsa merenda enquanto da rede estadual recebem ou seja você cria mais diferenças ainda no universo de sistema pobreza então além de a gente tem cobrado dessa possibilidade já que o ministério público estadual entrou com 30 milhões para compor esse fundo da bolsa merenda que a gente possa acionar outros órgãos do estado para ajudar a compor esse fundo municipal que possa atender também os alunos da rede municipal e lembrando que esse aplicativo também não é fácil não vai ser fácil as famílias acessarem 50 reais mesmo que a Laura Serrano colocou que há dois caminhos mas todos eles levam a tecnologia abaixar aplicativo por isso eu creio que a C10 deve acionar a rede dos CRAS fazer um bom diálogo com a educação para que de fato esse recurso possa chegar nas mãos das famílias cujas crianças estão matriculadas na rede estadual mas que a gente possa avançar também para as redes municipais era isso um grande abraço e espero que a gente possa amanhã tirar mais dúvidas esclarecer e tirar um posicionamento mais coeso com relação às orientações sobre o isolamento ou não já que o deputado Carlos Pimenta da Comissão de Saúde afirmou que é que nossa elevação do pico será nas próximos dias nas próximas semanas então vamos tentar nos orientar pela ciência pela pesquisa e também pela política para tomarmos posições mais lúcidas com relação a essas orientações um grande abraço muito obrigado deputada Leninha vamos ouvir agora o deputado Cristiano Silveira em seguida ouviremos o deputado Gustavo Santana e logo depois a deputada Beatriz Serqueira com a palavra pelo prazo máximo de 5 minutos deputado Cristiano Silveira Boa tarde Presidente boa tarde colegas Presidente quero começar minha fala aqui fazendo um cumprimento especial ao deputado Guilherme da Cunha que foi o relator do nosso projeto que trata da doação de sangue na Comissão de Constituição e Justiça o Guilherme naquela ocasião fez um relatório bastante robusto muito bem fundamentado eu queria pedir até aos colegas parlamentares que pudessem dar uma olhada nesse relatório nessa fundamentação porque ela é bastante técnica ela mostra como que o nosso projeto ele tem um componente uma importância fundamental na questão da doação de sangue e de alguma forma também no enfrentamento a uma discriminação não tem razoabilidade Presidente em pleno século 21 a gente falar em grupo de risco sabe grupo de risco era lá na época do HIV com o Cazuza pegou AIDS com o Renato Russo pegou AIDS com o Fred Mercury que é a confusão toda então hoje no século 21 a gente fala em comportamento de risco comportamento de risco está mais fácil um homossexual que tem uma relação estável ter um comportamento mais seguro do que por exemplo um velhinho que descobriu Viagra e não é da nossa cultura do uso preservativo até mesmo dos infiéis os héteros infiéis que vão aí para a esborna e acaba contaminando então a gente hoje está falando muito em comportamento de risco então se for assim a gente tem que impedir muita gente de dar sangue os bancos de sangue em decorrência dessa crise está tendo uma perda uma redução de 25% das suas reservas então é muito importante que a gente faça essa discussão eu sei que tem colegas aí toda vez que a gente fala em questão que trata de gay e tal aí tem uma grande resistência nós queremos fazer um debate na ciência na técnica e no direito no direito à vida então eu quero fazer de novo um apelo corroborando aqui com o deputado Guilherme para a gente ver o que dá para avançar aí se essa matéria tem condição de ser votada bem a outra parte aqui da minha fala presidente é o seguinte ainda nesse assunto de flexibilização que o governo do estado tem anunciado vamos flexibilizar vamos começar a afrouxar devagarzinho vamos liberando aqui vamos liberando aqui eu acho que o secretário amanhã vai ter uma grande oportunidade de mostrar para os deputados e para o povo de Minas Gerais se eles realmente estão preparados e seguros das medidas que eles estão apresentando eu acho que vai ser uma grande oportunidade para a nossa comissão de saúde dos nossos líderes fazer as perguntas adequadas e o senhor dá de parabéns quando chama a universidade para estar junto que essa decisão não pode ser uma decisão meramente política eu mesmo tenho muita dúvida ao mesmo tempo que eu acho que nós temos que manter aí o isolamento eu tenho dúvida de qual seria o momento adequado e de que forma faríamos essa flexibilização porque citei aqui semana passada o aumento de mortes por doenças respiratórias em Minas Gerais aumentou quase 400% comparado o mesmo período de 2019 para 2020 4.577 casos de doenças respiratórias e ultrapassamos 430 mortes não precisa ser nenhum cientista para saber que tem alguma coisa errada como é que se aumenta 439 mortes por doenças respiratórias 400% de aumento outra coisa presidente um dado que surgiu hoje nós tivemos acesso 43% 43% dos atestados de óbito nos cartórios colocam mortes indeterminadas como é que pode então no mesmo período no período da pandemia os cartórios trazerem na certidão de óbito morte indeterminada isso é um número muito elevado isso evidentemente tem alguma relação com a pandemia do coronavírus e outra coisa que eu quero dizer é que tenho identificado divergências nos dados da Secretaria do Estado da Saúde com os dados dos municípios olha só presidente está na internet é só consultar governador Valadares o estado fala que foram 12 casos a prefeitura fala que foram 16 juiz de fora o estado fala que foram 119 a prefeitura fala que foi 128 Pouso Alegre o estado fala que foram 22 a prefeitura foram 24 olha aqui Santos Dumont Santos Dumont Secretaria de Estado de Saúde fala que foram dois casos a prefeitura fala que foram 12 Divinópolis Secretaria de Estado de Saúde 60 prefeitura 72 Uberlândia alô Uberlândia companheiros do Triângulo Mineiro informação do estado 86 casos informação das prefeituras 114 casos então presidente eu estou querendo saber isso o momento de flexibilizar o momento que a gente não tem um dado concreto a divergência de dados a subnotificação mais de 400 pessoas morreram por questões respiratórias os cartórios estão dizendo em todo o Brasil 40% de casos que não se identifica causa da morte é esse momento que nós vamos reabrir volta a dizer de novo olha o que aconteceu em Milão e vamos refletir se chegarmos à conclusão que é isso mesmo nós temos que saber como faremos outra questão presidente recebeu relatório um documento o senhor deve ter recebido do Conselho Estadual de Juventude a juventude tem sido muito afetada a juventude de 0 a 29 anos representa 44% dos casos suspeitos de coronavírus o impacto na vida da nossa juventude na questão da desocupação é grave do desemprego é grave e o estado tem desmobilizado alguns programas como foi citado aqui o Fica Vivo que tem uma relevância na prevenção da violência da juventude então que a gente olhe com muito carinho o documento produzido pelo Conselho Estadual de Juventude e por fim presidente eu quero fazer aqui uma reflexão com os colegas tem uma lista grande de municípios que nós vamos aprovar o decreto de estado de calamidade ao mesmo tempo eu faço a seguinte pergunta o município quer ter reconhecido o seu estado de calamidade e ele caminha para fazer a flexibilização e funcionamento normal do seu comércio e de serviços não estaria aí colocado uma contradição olha reconhecemos a calamidade você está dizendo que está numa condição de calamidade mas ao mesmo tempo você vai tomar medidas que são contrárias aquilo que tem sido recomendado pelas organizações de saúde e para encerrar governador Romeu Zema pague as emendas da saúde dos deputados além daquelas que foram remanejadas tem emendas que já estavam carimbadas para os fundos municipais de saúde pague todas pague todas as emendas das saúdes parlamentares para fortalecer o serviço atendimento ao povo de Minas Gerais obrigado presidente espero que os colegas que amanhã estarão com o secretário de saúde possa considerar aqui as minhas observações e poder fazer essas perguntas para ele obrigado boa tarde muito obrigado deputado Cristiano Silveira vamos passar agora a palavra ao deputado Gustavo Santana boa tarde senhor presidente senhoras senhores deputados a todos que nos estão acompanhando através da TV Assembleia eu queria aqui presidente mais uma vez reforçar aqui o apelo que eu fiz ao governador do estado ao secretário de governo aonde a gente tem que estender esse auxílio de gratificação que foi dado aos médicos aos enfermeiros que estão junto aos médicos nessa luta incansável para esse enfrentamento do covid então eu peço a você presidente quando amanhã cobrar novamente aí que teremos o secretário de saúde para que cobra que nós temos que defender não só os médicos são merecedores sim desse auxílio dessa gratificação mas toda a rede que um time sozinho não anda nós não adianta ter só o atacante nós temos que ter toda a equipe gratificada para que eles estão dando vidas já temos exemplos de mortes de enfermeiros não só em Minas Gerais mas no Brasil nesse atendimento não poderia deixar aqui também presidente de falar que cobrei junto ao secretário de saúde já entreguei ao secretário de governo que no município de Itaubim já está tendo a infestação da dengue já chegou a dengue lá um alto índice de infestação aonde eu pedi que fosse mandado lá o carro fumacê para poder ajudar não poderia deixar também de cobrar novamente com a volta aí do pensamento dos hospitais regionais o hospital regional de Tioflotone um hospital tão importante que é o atendimento da nossa região do Mucuri mas atende muito por ser uma cidade mãe alguns municípios importantes do nosso Jequitionha seu presidente e para finalizar igual falado aqui várias vezes a falta de chegar aí aos municípios de Minas Gerais os testes do Covid é a falta de equipamentos para os hospitais para as UPAs então eu peço que seja uma aceleração mais rápida do governo que não podemos deixar chegar uma infestação do Covid e os municípios não estão preparados senhor presidente e uma falta muito grande como falado aqui pelo deputado que me antecedeu é uma informação que não se bate já tem vários municípios onde eu tenho o prazer de representar que a gente já tem escutado e já tem confirmado via o município que já tem algumas pessoas já com Covid-19 e quando a gente consulta na parte da Secretaria de Saúde no parte do Boletim há uma informação é uma desinformação muito grande dos números não se batem então seu presidente no momento de hoje vai ser essa minha fala peço que cobre amanhã do secretário de saúde para que seja mais rápida as ações eu sei que ele está tendo uma muito boa ação quando eu ligo para ele quando faço demanda eu tenho um atendimento na hora mas a gente está muito o que eu vejo como parlamentar que o governo ainda está muito moroso a gente não pode ficar esperando ter uma infestação do Covid-19 no estado inteiro para depois ter medidas como falado aqui a falta dos testes em januário no norte de Minas e vários municípios que eu represento no médio baixo alto que os prefeitos estão meio apreensivos porque esses testes não chegam então são minhas considerações de hoje parabenizo mais uma vez vossa excelência por conduzir tão bem os destinos aqui da nossa casa da nossa assembleia que tem dado um exemplo ao Brasil que mesmo com essa epidemia pandemia que está em todo o Brasil e todo o mundo a assembleia legislativa continua trabalhando no seu dia a dia buscando minimizar os problemas que estão passando e dar mais segurança e garantia para esse povo mineiro então parabéns presidente estou aqui à disposição quando precisar pode convocar esse deputado um grande abraço a todos boa tarde muito obrigado deputado Gustavo Santana também importante representante do Vale do Jequitinhonha nesta assembleia nós temos agora mais oito minutos para o encerramento vamos passar a palavra a deputada Beatriz Serqueira e em seguida temos ainda o deputado Sargento Rodrigues mas terá um tempo reduzido porque temos somente mais sete minutos com a palavra a deputada Beatriz Serqueira Presidente boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares a população mineira que nos acompanha nesse nosso plenário em atividades remotas o que levou o que me trouxe pedir a palavra nessa nova dinâmica estabelecida pela assembleia são algumas preocupações enquanto nós estamos aqui debatendo várias questões trabalhadores em educação e outros servidores receberam hoje o restante do seu salário de março com uma fala do governador de que não sabe se terá condições de fazer o pagamento do mês o pagamento de abril no mês de maio é uma situação que ela é inaceitável é uma situação insustentável eu perguntaria o governo federal parou de fazer a política do Fundeb o governo de Minas não recebe mais não arrecada mais nenhum imposto daqueles que são impostos evidentemente estaduais o governo do estado não está recebendo nada da cota salário e educação evidente que a resposta para tudo isso sim as pessoas continuam pagando seus impostos sim o Fundeb continua existindo sim tem cota salário e educação então é inadmissível e é de uma humilhação sem tamanho a ideia de que a educação mais uma vez vai pagar uma conta que não é dela nas crises a gente vê como cada liderança como cada gestor se comporta e jogar nas costas de quem já tem os salários mais baixos do estado porque é nesse nível da pirâmide de salário que nós estamos a possibilidade de não receber salário ou de receber no final do mês seguinte aquele trabalhado eu quero deixar a minha indignação pautada aqui no nosso plenário como também do 13º salário que mais de 50 mil trabalhadores em educação na sua maioria professoras aposentadas não receberam 13º salário essa situação recorrente da educação eu acho que nos mostra que a gente precisa de mais poderes atuando eu já fiz duas denúncias ao ministério público do estado sobre a não aplicação do mínimo constitucional eu não tive retorno ainda de nenhuma das questões que eu levei com números com dados é preciso que os poderes de fiscalização possam atuar caso contrário a gente fica na indignação a gente acha que a educação é importante a gente faz discurso na defesa da professora mas a gente não consegue fazer uma defesa efetiva de cada uma e ela continua sendo a última a receber o seu salário então é a primeira questão presidente diz respeito a situação dos servidores públicos notadamente da educação a segunda é fazer uma denúncia da quantidade de prefeitos que tem utilizado da pandemia como justificativa para suspensão e demissão de contratos principalmente na área da educação nós temos atuado em diversas frentes Lagoa Dourada fez demissão Lagoa Formosa fez demissão Carmo do Paranaíba fez demissão Muriaé chegou a anunciar demissão e depois mudou de opinião Coroaci fez demissão Oliveira está com possibilidade de demissão Divinópolis com demissão acabei de receber um projeto de lei do prefeito de São João da Ponte pedindo que a Câmara Municipal faça redução do salário dos servidores que já é um salário baixo então prefeitos aproveitarem do momento da pandemia eu ainda queria citar Ibiraci queria citar Cruzilha como exemplo de prefeituras que fazem demissão principalmente na educação quer dizer é a prefeitura gerando demissão gerando desemprego no seu município e dizendo de como aquele servidor é descartável para cada uma dessas prefeituras e de todas que nos chegarem nós vamos querer que o tribunal de contas do estado faça uma verificação das reais condições desses municípios em função da possibilidade da demissão que nós estamos tentando reverter porque elas são inadmissíveis de fato usar pandemia ou calamidade pública para justificar demissões perseguições retirada de servidores públicos que já ganham baixos salários municípios que não fazem políticas públicas de assistência à sua população e ainda joga na rua na demissão servidores públicos de fato merecem um controle rigoroso e é o que nós estamos assumindo nessa perspectiva eu e o deputado Cleitinho apresentamos um requerimento que espero tenho expectativa de que possa ser rapidamente apreciado e votado dizendo da importância de que prefeitos não utilizem desse instrumento de demissão rescisão de contrato suspensão de contrato em relação aos seus servidores da educação para finalizar presidente eu quero reiterar o requerimento já aprovado de minha autoria e outros deputados também atuam nessa área em relação às enfermeiras a enfermagem eu não consegui entender porque que o governador do estado só fez um decreto que trouxe gratificação e salários para contratados dos médicos sendo que nós aprovamos uma legislação que foi ampla para todos os profissionais da saúde esse assunto já não é novo mas a gente não consegue ter retornos efetivos em relação a isso nós temos mais de 200 mil pessoas que são da área de enfermagem que já tem salários baixos já tem jornadas exaustivas que não tem piso salarial e essas pessoas convivem agora com essa injustiça de um governo do estado que não as valoriza bate palmas bater palmas sem valorização efetiva significa muito pouco então eu quero aqui reafirmar a cobrança para que o governo de Minas faça o decreto valorizando a enfermagem a sua contratação é isso presidente é a defesa dos servidores não admitir não ter salário que o dinheiro da educação fique na educação e o alerta para os prefeitos para que eles parem de usar a pandemia como justificativa para a demissão de servidores da educação e continuamos aí fazendo a luta necessária muito obrigado deputada Beatriz Serqueira esta presidência pede desculpa aos deputados sargento Rodrigues deputado André Quintão que também está ansioso para usar a palavra assim como deputado Bartô deputado doutor Paulo e deputado Alencar da Silveira Júnior e vencido tendo em visto o decurso do prazo de duas horas previsto para esta reunião a presidência informa ao plenário que as deputadas e os deputados que quiserem fazer uso da palavra na próxima reunião especial destinada a debater proposições relacionadas à pandemia de covid-19 devem fazer nova inscrição pela plataforma do Sileges a partir das 12 horas de segunda-feira dia 4 de maio amanhã teremos aqui um debate com a presença do secretário e vamos fazer um debate técnico para que os parlamentares possam formar a sua opinião diante das das medidas apresentadas pelo governo do estado na última semana e a presidência portanto manifesta seu agradecimento a todos os 64 parlamentares que estiveram presentes nesta reunião e cumprido o objetivo da convocação encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para a reunião especial de amanhã dia 29 às 14 horas nos termos do edital de convocação levando